Em seus 30 anos de existência, o Sindicato dos Comerciários de Barra do Garças e Região nunca descuidou da luta por melhores condições de trabalho para a sua categoria. O sindicato disponibiliza lazer aos seus filiados e familiares com as atividades do Clube dos Comerciários. No local, é realizada a tradicional homenagem ao trabalhador do comércio, no dia 1º de maio. E o campeonato de futebol. Agora, o Sindicato dos Comerciários está construindo sua nova sede no centro de Barra do Garças e já adquiriu terreno para a construção do novo Clube dos Comerciários. Ficando ainda mais preparado para defender os direitos dos trabalhadores no comércio.